Ex-agente da CIA, a NASA esconde uma terrível descoberta. Desde a descoberta no final do ano passado na China, o vírus se espalhou pelo mundo e foi declarado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. No início da primavera, a Europa se tornou o continente mais afetado, com a Itália e a Espanha particularmente afetadas. No entanto, tudo parece indicar que a doença foi subestimada para a maioria dos países do mundo. Bem, esta é a versão que todos conhecemos, mas também há uma estranha relação com a abordagem perigosa de um enorme asteroide em 29 de abril. Vamos começar com a bateria de coincidências que farão você pensar se o novo vírus é realmente uma cortina de fumaça para encobrir um evento muito mais catastrófico. Antes de tudo, lembremos que o enorme asteroide considerado potencialmente perigoso OR 2.998 está a apenas algumas semanas de seu próximo encontro com a Terra. De acordo com cientistas do programa Estarroid Watch da NASA, em 29 de abril, o asteroide OR 2 de 1998 passará 6,2 milhões de quilômetros do nosso planeta. A NASA estima que a rocha espacial tenha entre 1,8 e 4,1 quilômetros de largura. A sociedade planetária adicionou na categoria muito perigoso, que inclui todos os objetos espaciais com diâmetro igual ou superior a 1 quilômetro de diâmetro e em uma escala que ameaça a destruição global. E especialistas alertaram que, em caso de impacto, isso pode causar terremotos, tsunamis e outros efeitos colaterais que se estendem muito além da área de impacto imediato. À medida que o asteroide se aproxima, há muitos teóricos da conspiração que argumentaram que o mundo enfrentará um verdadeiro apocalipse em 29 de abril. Eles dizem que a pandemia de vírus que estamos enfrentando atualmente foi preparada por líderes mundiais durante uma reunião realizada em 9 de novembro de 2019 nas Nações Unidas. Eles também são baseados em um post de um agente aposentado da CIA chamado Scott W., cujo perfil foi removido nos dias após a publicação desta mensagem, O que revelaria que a NASA e o Observatório do Vaticano ocultaram a descoberta do fim do mundo para evitar o caos generalizado entre a população. Escusado será dizer que esta publicação controversa, que foi negada por portais desinformativos, causou um rebuliço nas mídias sociais. Mas não é a única coincidência entre o asteroide 1998 OR2 e a pandemia. Em outubro de 2019, um grupo de 15 empresários, funcionários do governo e médicos se reuniu em Nova York para planejar a resposta global a um surto mundial de um vírus nunca antes visto e completamente fictício. Três horas e meia depois, o grupo concluiu o exercício de simulação e, apesar de seus esforços, não conseguiu impedir que o vírus hipotético matasse 65 milhões de pessoas. E em maio de 2019, um grande exercício internacional de simulação de impacto de asteroides foi conduzido por 200 astrônomos, engenheiros e especialistas em emergência na Conferência de Defesa Planetária realizada na semana passada perto de Washington, Estados Unidos. O resultado dessa simulação foi uma grande bola de fogo atingindo o Central Park, devastando totalmente Manhattan. Será outra coincidência como a pandemia? Nos últimos dias, houve uma quantidade incomum de sacos de fogo em nossos céus, eles tiveram até um impacto nas áreas fovoadas. Em 28 de março, uma explosão misteriosa sacudiu a Curi, capital do estado de Ando, Nigéria. Os cientistas concluíram que era um fragmento separado de um asteroide. A explosão causou uma cratera profunda, cortando a estrada e impedindo a passagem de veículos. Sem dúvida, isso levou muitos teóricos da conspiração a sugerir que essa é a verdadeira razão pela qual as forças armadas estão se mobilizando em todo o planeta e porque elas querem que nós nos limitemos a nossas casas, evitando o caos nas ruas. Talvez o fato de bilionários se refugiarem em seus backers localizados em outros países ou em iates de luxo também esteja relacionado ao suposto impacto do asteroide. Ou talvez seja tudo uma coincidência assustadora. O que você acha da estranha relação entre a pandemia e o asteroide em 29 de abril? É uma cortina de fumaça? Ou apenas coincidências?